Hoje sou livre, pelo Teu amor Senhor, hoje sou livre, livre pra adorar a Ti, hoje sou livre A paz do Senhor, amém? Você sabe que toda vez que eu vou subir, eu vou pregar, eu sinto um temor A minha mão fica gelada, tá gelada aqui E o começo pra mim é muito difícil, porque pra começar a palavra, depois que eu começo, a unção vem e fica mais fácil Mas quando a gente tem que, uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus Eu sinto, é um peso, não um peso de derrota, mas um peso de temor Pra que nós recebamos o que realmente Deus quer, amém? E você crê que Deus quer derramar nessa noite, na sua vida? Amém? Eu pedindo pra Deus, Deus Tanta palavra foi colocada, foi transmitida, foi ministrada aqui O que mais o Senhor quer nos dar? O que nós precisamos? O que nós precisamos pra realmente entendermos que esse Deus é um Deus que pode todas as coisas? É um Deus que não é um Deus que não é um Deus pra ser um ritual, como foi falado aqui Mas é um Deus pra ser cultivado, adorado e respeitado Amém? E Deus nessa noite vai nos dar o que nós precisamos Porque Ele é um Deus abençoador Fala pro teu irmão Você vai receber uma bênção nessa noite Aleluia Nós temos aqui a representação dessa arca, né? Como o apóstolo agora mesmo falou A arca representa a presença de Deus A presença santa de Deus E no tempo do Velho Testamento, né? Dos heróis da fé Essa arca, ela era uma arca respeitada Uma arca que tinha um cuidado Vamos abrir ali a palavra em 1 Samuel 4 No 410 Eu vou ler até o versículo 11 E vou pular alguns, eu vou falando os versículos que eu vou ler No versículo 10 Do 1 Samuel 4, 10 Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido E fugiram cada um para a sua tenda E foi tão grande o estrago Que caíram de Israel 30 mil homens de pé Versículo 11 E foi tomada a arca de Deus E os dois filhos de Eli, Ófine e Finéas morreram Aqui Deus começa a mostrar o poder dele A arca que era de Israel Foi roubada pelos filisteus Foi para o povo do filisteu Eles pegaram a arca E vamos ver o que aconteceu A presença de Deus foi para um povo Que não era o povo de Deus Filisteus, eles não adoravam Deus Eles adoravam outros deuses Mas não adoravam Deus verdadeiro E vamos ver agora o que aconteceu Com a arca Quando os filisteus ficaram com ela No versículo 22 Do capítulo 4 E disse mais De Israel a glória é levada presa Pois é tomada a arca de Deus Então Israel foi presa A glória de Deus foi presa Porque a arca foi para a mão errada Capítulo 5 Versículo 1 em diante Os filisteus Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus E a trouxeram de Ebenezer A Asdode E tomaram os filisteus a arca de Deus E meteram na casa de Dagom E a puseram junto a Dagom Dagom era o Deus dos filisteus Vamos ver o que aconteceu Quando eles colocaram junto com esse Deus Versículo 3 Levantando-se, porém, de madrugada Os dias Dode Que seria essa cidade, né? No dia seguinte Eis que Dagom Estava caído com o rosto em terra Diante da arca do Senhor E tomaram a Dagom E tornaram Apolo no seu lugar Olha aqui Eu quando, essa tarde Eu comecei a meditar na palavra E Deus me deu essa palavra E eu comecei a ficar Falei, meu Deus Meu Deus Meu Deus Espero que você também Nesse culto todo você fique Meu Deus Meu Deus Meu Deus E levantando-se de madrugada Versículo 4 No dia seguinte Pela manhã Eis que Dagom Jazia caído com o rosto em terra Diante da arca do Senhor E a cabeça de Dagom E ambas as palmas das suas mãos Cortadas sobre o limiar Somente o tronco Ficou a Dagom Os filisteus não Acharam que Devia estar Caiu De repente Puseram de novo lá a arca Do lado de Dagom E aí no outro dia Estava O Dagom já despedaçado Você serve um Deus Todo poderoso O crente que não conhece O seu Deus Vai ser pobre Vai ser derrotado Vai ser um crente Pegando migalhas Na mesa do Pai Versículo 5 Pelo que nem os sacerdotes de Dagom Nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom Pisam o limiar de Dagom em Asdode Até o dia de hoje Porém a mão do Senhor Se agravou sobre os de Asdode E o assolou-os E os feriu com hemorroidas As da Dode E aos seus termos Versículo 7 Vendo então os homens de Asdode Que assim era disseram Não fique conosco a arca de Deus de Israel Pois a sua mão é dura sobre nós E sobre Dagom Nosso Deus Essa palavra tem que trazer temor Para a igreja A igreja de Cristo Precisa de temor Porque nós estamos acostumados Num Deus de amor E ela é um Deus de amor E por ele ser um Deus de amor A gente acha que Deus Aprova tudo E Deus não aprova tudo Eles não queriam ficar com a arca Vamos ver o versículo aqui Aí Versículo 8 Pelo que enviaram e congregaram a si Todos os príncipes dos filisteus E disseram Que faremos nós com a arca de Deus de Israel? E responderam A arca do Deus de Israel Dará volta a gate Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel Versículo 10 Então enviaram a arca de Deus a Ecron Outro lugar Lá nos filisteus Sucedeu porém Que vindo a arca de Deus a Ecron Os de Ecron exclamaram dizendo Transportaram para nós a arca de Deus de Israel Para nos matarem A nós e ao nosso povo? Versículo 12 E os homens que não morriam eram todos feridos com hemorroidas Que o clamor da cidade subia até o céu Por que que Deus fez isso? Por que que Deus Deixou o povo doente A arca é a presença de Deus Por que que Deus não trouxe saúde Não trouxe paz Não trouxe prosperidade Porque Deus é um Deus dos seus filhos Deus é Deus dos seus filhos Eu sou mãe Meu marido é pai Dos nossos filhos Temos os filhos espirituais Meus filhos carnais São dois filhos Eu não sou mãe de todos os filhos Da face da terra Deus tem os filhos Deus tem os seus filhos Eu sou a filha dele Levanta a mão e fala Eu sou seu filho Eu sou sua filha Que essa palavra traga Temor pra vocês jovens Porque nós já estamos na idade Do 50 pra cima Alguns aqui Mas vocês ainda tem muita coisa Pra viver Muita coisa pra viver E se vocês aprenderem agora Que o temor É o princípio da sabedoria É o princípio de Obediência a Deus É o princípio de Milagre de Deus na sua vida Você não vai esquecer desse Deus Vão vir lutas Mas você vai Temer a Deus E Deus vai vencer essa luta por vocês Aleluia Eu falo aqui pros jovens Porque eles Eles se acumulam aqui Mas é pra todos os jovens Que estão aqui Amém? Porque se você é jovem Você pode sentar também ali Fica mais fácil Da gente ministrar os jovens, né? Os adolescentes também Os filisteus Simplesmente Tavam querendo se livrar dessa arca Pelo amor de Deus Leva essa arca embora Vamos levar pros Pros judeus Não é nossa Porque eles pegaram Como se fosse uma peça preciosa Porque ela é ouro Eles roubaram a arca Mas eles viram que não era uma peça qualquer Existia algo espiritual Existia algo espiritual dentro dela Algo maior que o Deus que eles serviam Maior é o Deus que você serve Maior é o Deus que você serve Às vezes Às vezes você fica com medo do diabo O diabo é derrotado O diabo só tem força Naquele que peca Mas naquele que é santo Ele não toca No versículo Eles levaram a arca No versículo 6 1 diz assim Havendo pois estado A arca do Senhor Na terra dos filisteus Sete meses Os filisteus Chamaram os sacerdotes E os adivinhadores Dizendo Que faremos nós Da arca do Senhor Fazendo-nos saber Como os tornaremos A enviar o seu lugar Versículo Capítulo 7 Versículo 2 Versículo 1 Primeiro Então vieram os homens De Kiriati e Gearim E levaram a arca do Senhor E trouxeram a casa De Abinadab No outeiro E consagraram Eleazar Seu filho Para que guardasse A arca do Senhor Aqui os filisteus Entregaram A arca Para o povo de Israel Entregaram aqui Para Eleazar Seu filho Guardasse a arca do Senhor Na casa de Abinadab E Versículo 2 E sucedeu Que desde aquele dia A arca ficou Em Kiriati e Gearim E tantos dias Se passaram Que chegaram Até 20 anos E lamentava Toda a casa De Israel Após o Senhor 20 anos A arca ficou Na casa Desse Desse Senhor Aqui Abinadab Né 20 anos E aqui Nesses 20 anos Não tem o relato Do que que aconteceu Naquela casa Deus Ali Ele entrou no povo De Deus Ele não matou Aquele povo Porque Não Não estava na mão Errada Estava na mão Do povo Certo Nos filisteus Eles foram Mortos Com doenças E morte física Mesmo Mas Ali Na casa Do povo De Deus Eles ficaram Ficou 20 anos Parado Não sei Deus Queria mostrar Alguma coisa Porque Ele ia se mostrar Ele ia Se apresentar Vamos ver agora Em Primeira crônicas Você marca esses textos aí Você pode ler toda a história Com calma amanhã Ou hoje mesmo à noite Para você ver Como Deus É Deus Segunda crônicas Ai, minhas marcações Acabam caindo aqui Primeira crônicas 13 No versículo 1 Eu vou ler alguns versículos Do 13 Primeira crônica 13 Amém? E teve Davi Conselhos Com os capitães Capitães Dos milhares E dos centos E com todos os príncipes E disse Davi A toda a congregação De Israel Se bem Vos parece E se vem Isso do Senhor Nosso Deus Enviemos De pressas Mensageiros A todos os nossos Outros irmãos Em todas as terras De Israel E aos sacerdotes E aos levitas Com eles Na cidade E nos seus Arrebaldes Para que se ajuntem Conosco Versículo 3 E tornemos A trazer Para nós A arca Do nosso Deus Porque Não a buscamos Nos dias De Saúl Deus Deus aqui Achou um homem Digno De ser De ele se apresentar Para esse homem Davi A palavra diz Que Davi Foi um homem Segundo o coração De Deus Eu Às vezes Eu falo Eu pego Alguns versículos E coloco O meu nome Nos versículos Para tomar posse Desse versículo Cátia Mulher Segundo Coração De Deus Fala O teu nome E fala Tomando posse Pode falar Você é Segundo o coração De Deus Você foi Escolhido Por Deus Não foi você Você acha Que a gente Tem esse A gente Escolheu A gente É bonzinho A palavra Diz Bom É meu Pai Que está No céu Nem Jesus Se achou Bom E a gente Vai se achar Bom Nós não Somos bons Jesus Te escolheu Assim como Ele escolheu Ele escolheu Por isso Que uns Não são Escolhidos Por Deus E essa escolha É pra todos Que derem Ouvido A palavra De Deus Tem uns Que não Dão Ouvido A palavra De Deus Esses São Filhos Do outro Vai ter O filho Dos outros Porque vai Ter o inferno O inferno Existe Gente A gente Pensa que Todo mundo Vai se salvar E não vai Se salvar Por isso Que a igreja Do Senhor Tem que fazer A obra Que tem que ser Feita Porque tem Muito Filhos Que precisam Ouvir a palavra De Deus E não ouve Porque a gente Não prega Não ouve Porque a gente Quer ficar Nas igrejas Sentados Recebendo Recebendo Fala Não vamos Dar Pérolas Aos Porcos Tem pessoas Que a gente Não vai Insistir Porque Ele vai ter Que ter A escolha Dele A gente Tem que pedir Para o Espírito Santo até onde a gente pode ir na salvação de uma pessoa. E o Espírito Santo nos avisa. Porque Ele é Deus. Aqui a palavra nos fala, né? Davi segundo o coração de Deus, quis buscar a arca dEle. No versículo 7, do capítulo 13. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab e Uzá e Aiô guiava o carro. Aqui, Davi, ele sempre queria dar o melhor para Deus, né? Tem a palavra de, uma palavra, quando ele foi ofertar em outro lugar e o rei falou ofertar. Eles faziam o holocausto naquela época, a oferta que eles faziam. E aí Davi chegou e o rei, para agradar o Davi, falou, Davi, você veio fazer oferta para Deus? Está aqui a lenha, você pode pegar a lenha, o animal, está tudo aqui, é tudo seu. Ele falou, não, mas eu quero comprar. Mas Davi, eu estou te dando. Não, eu não quero dar a Deus o que não me custe nada. Igreja do Senhor, nós temos que aprender. Não adianta você ofertar o que não custa nada para Deus. O que não custa nada para você. Ah, vou lá dar dois reais, sendo que você pode dar cem. Ah, eu vou lá dar cinquenta reais, sendo que você pode dar mil. Deus sabe o quanto você pode. E se você ofertar alguma coisa que não te custe nada, a bênção não vem. Não vem. Deus é claro. Deus não precisa do nosso dinheiro, gente. Nós precisamos da bênção dele, eu preciso. Eu quero a prosperidade dele, eu não quero a prosperidade do homem. Eu não quero ganhar na loteria, não, gente. Eu não sonho ganhar na loteria. Eu sonho com a riqueza dos céus, vindo dos céus, dinheiro abençoado, dinheiro que Deus dá e o diabo não toma. Isso que Davi nos mostra com a sua vida. E Davi, então, comprou, queria um carro novo para trazer a arca. Porque Davi viu que os filisteus trouxeram um carro de boi lá na... O carro novo não é o Motorola de hoje, não. O Fiesta de hoje. Não é. Era um carro de boi. Imagina o carro de boi lindo, maravilhoso do Davi. Reino, rei de Israel, devia ser aquele carro de boi. Os bois mais bonitos. A carruagem mais linda e nova que ele tinha, para colocar a arca do Senhor. Davi estava ali se achando que estava fazendo certo. Versículo 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cântico com arpas e com aludes, e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando a eira de Kidom, estendeu o Uzá, que era o trabalhador lá de Davi, a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então, se acendeu a ira do Senhor contra o Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá. Pelo que chamou aquele lugar, Pérez Uzá, até o dia de hoje. Gente, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Gente, Deus. Ah, mas por que não podia carregar de qualquer jeito a arca? Ah, mas por que não podia carregar de qualquer jeito a arca? Ah, a gente faz como a gente quer. Ah, eu não sei mesmo, eu vou fazer como eu quero. Se você não sabe, procura saber. Porque Deus não gosta de ser servido de qualquer jeito. Deus tem um modo certo de servir. Se a igreja, eu falo a igreja, nós, mas eu coloco a igreja de Cristo na face da terra. Se entendesse que a obediência à palavra, ela é para ser seguida, não é para ser mudada. E como que você vai obedecer a palavra se você não obedece o pastor, a liderança, a visão da igreja? Cada igreja tem um sistema, uma forma de se trabalhar, uma doutrina. E os filhos vão se encaixando nas suas igrejas, onde nasceram. Seria bom onde nasce ficar, mas às vezes tem, não está no mesmo lugar, vai no outro, se adapta. Na multiforme e sabedoria de Deus, Deus deixou as igrejas de várias formas. Para o crente não dizer, não tem uma igreja que me serve. Ah, toda igreja tem problema. Tem, porque somos nós que somos a igreja. Qual de nós que não temos problemas e defeitos? Aqui, o Zá morreu porque pegou, às vezes ele nem pegou, ele foi ensinado, faça assim, ele fez. E ele morreu. Davi estava tão feliz porque já tinha pegado a arca. E você sabe que tem crente que desobedece e tem o tempo de feliz, achando que está fazendo certo. Evangelho segundo... Eu tinha o meu evangelho segundo Kátia. Há muitos anos na minha vida, eu vivi nesse evangelho segundo a Kátia. E eu era uma mulher depressiva, uma mulher egoísta, uma mulher que não se preocupava com a dor do outro. Mas eu tinha um Deus que cuidava de mim. Eu era feliz. Por um tempo. E essa felicidade foi rindo e eu fui ficando cada vez amargurada, murmuradora. A murmuração vem daquele crente que não obedece. Que não aceita as coisas como elas são. Que querem fazer do jeito que querem fazer. Você faz parte de uma igreja que tem visão. Aleluia! Quem viu no Face a visão? Aquele negócio dos papéis, do papel. Lindo, né? Foi o meu filho e minha filha que fizeram. Denso, né? Eles um dia lá... A gente estava em São Paulo. E eles conversando lá, os dois. E, ah, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E num domingo, o domingo inteiro, eles ficaram por conta disso. E no domingo de noitezinha, saiu essa coisa linda. A visão, aquela é a nossa visão. Aqueles passos não é pra você cumprir a visão de liturgia. Aquele espaço é pra você crescer na palavra. Pra você crescer em obediência. Porque quando você segue alguma coisa em obediência, você está obedecendo a Deus. Pra você deixar de ser um neófito. Quer dizer, uma pessoa que não sabe nada da Bíblia. E ser uma pessoa que conhece a Bíblia. Mas se você conhece a Bíblia e começa a torcer. Porque acontece muito das pessoas que começam a conhecer a palavra. E elas começam a torcer a palavra. E achar que ela é melhor que o pastor. Que ela é melhor que o líder. Que ela é melhor que qualquer um na igreja. Ela se sente santa. Ela se sente religiosa. E religião não vai aos céus. Não adianta você ir lá no céu e falar assim. Olha, eu tenho a carteirinha da Ágape. Nem tem mais, antigamente tinha. Eu estou com a carteirinha aqui da Ágape. Eu fui um dos primeiros membros da igreja. Está aqui, ó. Meu nome. Aí, o anjo lá. No céu, na porta. Não sei se vai ter anjo. Acho que vai ter, né? Na entrada. Procura e procura. Não procura, procura. Não é escrito. Deve ser aqueles computadores, né? Digita lá o nome. Não tem. Não tem. Francisca Dias. Não tem. Não, procura. Procura certinho. Meu nome está aí. Não tem. Não adianta expulsar demônio. Não adianta pregar. Púlpito não salva. Tem muito pastor que acha que púlpito salva. Não salva. Se eu estiver aqui em pecado, ai de mim. Ser líder não salva. Ser levita não salva. Tem muito levita em pecado. Tem muito líder em pecado. A palavra fala que não adianta falar em línguas. Não adianta expulsar demônio. Não adianta. Não adianta. Não adianta. O que adianta é você ter o coração limpo. Este entra aos céus. Se o seu coração não estiver limpo, irmão. Irmã. Ah, você está perdendo tempo. Vai para as baladas da vida aí. Amarrado em nome de Jesus. Nós temos que saber que Deus é o Deus de ontem. E é o Deus de hoje. Ele não mudou. A palavra dele não mudou. Ela é eterna, essa palavra. E aí, Davi, chegou, queria saber. Ele temeu ao Senhor. Davi, em... Aqui, eu marquinei. Em primeira... Deixa aqui marcado, depois a gente volta aqui. Mas no capítulo... Quinze. No capítulo quinze. No versículo um. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi. E preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Versículo dois. Então, disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Versículo onze. E chamou Davi, os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel e Asaías, Joels, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós, os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que tenho preparado. Pois que, portanto, primeiro, vós assim não o fizeste. Porque eles, na primeira vez, eles não fizeram isso. Eles foram lá e buscaram a arca. O Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segunda ordenança. Ordenança é a obediência à palavra, o que estava escrito na palavra. Eles não tinham, eles não sabiam como era. Eles não o consultaram para saber como que essa arca deveria ser carregada. Versículo quatorze. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então, aqui, essas varas, ficavam os homens, eles não encostavam aqui na parte da frente. Eles não encostavam na arca. Eles só pela vara, eles, eles, eles andavam. E tinha todo um andar, não era do andar de qualquer jeito. Tinha toda uma, uma forma de fazer. Então, Davi, primeiro foi, depois que aconteceu aquilo, ele entendeu. Epa, tem um jeito certo. Vamos saber como é que é esse jeito certo. Irmãos, olha, aqui fica um aviso. Irmãos, se você está no mesmo lugar, desde que você aceitou Jesus, você ainda está no mesmo lugar e não cresceu em algum ministério. Deus quer te avisar essa noite, você está errado. Porque a palavra nos diz que nós vamos crescer de glória em glória. Se você aceitou Jesus, a primeira vez que a gente vem na igreja, as primeiras vezes a gente senta no banco, né? Senta na cadeira, assiste o culto. A segunda vez, terceira vez, quarta vez. Aí vai vendo, opa, eu preciso servir, eu preciso fazer alguma coisa. E vai entrando na visão da igreja. Essa igreja tem uma visão. Então, quem não foi para o encontro, quais são as mulheres que não foram para o encontro? Levanta a mão. Ah, espero vocês, hein, no encontro. Aí o marido já levantou, né? Espero vocês no encontro. Porque é uma forma de você seguir. Aqui na igreja, Deus nos dá a oportunidade de crescermos. Não de ser um crente de banco. Irmãos, crente de banco. Olha, eu não vou dizer que vai subir ou não vai subir, mas eu acho que não sobe. Por quê? Não dá para levar banco lá. Está tão grudado no banco que vai carregar o banco para o céu, não vai. Imagina você na fila para entrar no céu de cadeirinha. Misericórdia. Temos que ter, saber que nós temos que crescer espiritualmente. Deus tem uma obra para cada um de vocês. E essa obra que ele tem para você não é para mim. A obra que você tem que fazer é você que tem que fazer. Não acha que o outro irmão vai fazer por você. Ele vai fazer a obra dele. Ele vai fazer a parte dele. E a sua parte vai ficar um vácuo. Eu preciso crescer. Uns vão chegar a ser pastores. Não é todo mundo vai ser pastor. Se todo mundo for ser pastor, quem vai ser ovelha? Né? Tenha chamado para pastor. E não é subir no monte e já voltar pastor. Quando Deus chama um pastor, ele prova. 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 E crente que não aguenta a prova, meu filho, você não chega lá a ser pastor nunca. Crente que nas provas começa, ai Deus, está tão difícil. Ai Deus, por que tem que ser assim? Ah, não, mas eu quero ser profeta. Ah, eu quero ser evangelista. Eu quero ser, eu quero ser. Se você quer ser, meu filho. Prova para você. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Aí, se você não aguentar, você, ao invés de ir para frente, você desce dois degraus. Deus, aí você, mais uma prova. Ah, não aguentou? Desce mais. Daqui a pouco você volta lá no final da fila de novo. Deus trabalha com aquele que suporta as provas. Se você achar que você vai fazer o teu ministério, ninguém faz o teu ministério. Eu não faço o meu ministério. Deus é quem faz o nosso ministério. E quando Deus levanta, o homem não derrota. Quando Deus exalta, o homem não consegue derrubar o homem que Deus levanta. E Paulo nos ensina muito sobre a resiliência. Que já foi pregado. Se você quer saber um pouco mais de resiliência, vai lá no YouTube. Tem uma pregação do apóstolo Alexandre sobre resiliência. É bênção. A resiliência é você, cada vez que você tem as lutas, você fica. Você quase quebra, enverga. Mas, de repente, Jesus faz assim, ó. Você volta de novo. O apóstolo fala, derrotado não, eu posso estar batido. Mas ele sabe, e eu Deus que ele servia. A gente pode estar triste num dia, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a cada manhã a gente tem que levantar feliz da vida. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é minha força. O Senhor é meu refrigério. O Senhor é tudo pra mim. Se a gente começar a aceitar o que o inimigo coloca na vida da gente, e ele vai tentar te derrubar. Assim como tenta me derrubar. Assim como tenta derrubar o meu marido. Eu sei o quanto de luta ele passa. Mas a gente se apega cada vez mais em Deus. Deus é a nossa vitória. Deus é o nosso socorro. Deus, ele é sempre presente na hora que nós necessitamos. E aqui, Davi, então, consultou como que deve ser feito. E no versículo 13, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. O segredo do crente pra estar 100% na presença de Deus é santificação. Ah, mas eu não consigo. É muito difícil. É difícil. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue mesmo. Mas com o Espírito Santo, ah, fica tudo mais fácil. Aqui, na primeira vez, Davi não sabia como fazer. Ele aprendeu. Na segunda vez, ele conseguiu. Pelo que Davi, no capítulo 13, versículo 13, diz assim, Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém, fez retirar a casa de Obede, Edom, o Geteu. Essa retirada da arca foi antes de Davi saber como que era feito. Eu coloquei primeiro que Davi não sabia e depois ele aprendeu a fazer como levava a arca. E assim, no capítulo 14, assim ficou a arca de Deus com a família de Obede, Edom. Três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obede, Edom e tudo quanto tinha. A presença de Deus traz prosperidade em todos os sentidos, não só financeira. Em todos os sentidos da nossa vida. Porque se fosse só financeiro, tem muita gente rica, gentios, ricos, mas não são felizes. São pessoas arrogantes, são pessoas deprimidas. Dinheiro não traz felicidade. Uns dizem que dinheiro ajuda, nem ajuda. Ele ajuda por um tempo. mas dinheiro não traz felicidade. Mas a prosperidade de Deus traz felicidade. Traz uma vida, vida em abundância. Uma vida que todos nós, talvez você deve estar falando assim, pastora, mas eu nunca sei o que é essa vida em abundância porque você não conhece a minha casa. Eu não conheço, mas Deus conhece a tua casa. se você clamar e você obedecer essa palavra, a palavra diz que você vai comer o melhor desta terra. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Deus não fala para você fazer voto de pobreza. Deus quer que você faça voto no altar de Deus. E o voto no altar de Deus traz a prosperidade de Deus em todos os sentidos. casamento abençoado, casamento abençoado, filhos abençoados, saúde abençoada. Oh, onde você for a mão, prospera. Oh, que delícia. Imagina. Hoje eu estava falando para o meu marido. 40 anos no deserto, eles não ficaram doentes. 40 anos no deserto, não ficaram doentes. Gente, olha, se o povo de Deus tomar posse dessa palavra, muitas farmácias vão se fechar. Vocês sabem que os empresários de farmácia são os empresários mais ricos do Brasil. Porque existe muito crente doente fisicamente, porque não toma posse da cura de Deus. Não toma posse do que Deus tem para você. Só que hoje a presença de Deus não está mais na arca. Não está mais na arca. Qualquer um poderia vir aqui, tirar foto dos querubins. Podia, não ia acontecer nada. A presença dele não está mais aqui. A presença de Deus ela está em cada coração. em cada um que aceitou Jesus e Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você fala olha gente, aquela presença que matou os ías, a presença que trouxe doença lá para os filisteus essa presença está aqui agora. E a palavra diz que o cheiro de Jesus ele leva a vida onde há vida. morte aonde há morte. Por isso que tem muito crente dormindo na igreja. Porque nós estamos no tempo da graça. Era para ter uma igreja toda vez todo culto ia ser assim sair ficava os mortos né? e saiu os vivos. Porque entrava na presença de Deus Ananias e Safira eles enganaram os apóstolos e morreram. Nós estamos no tempo da graça igreja mas essa graça vai acabar. Presta atenção se você está dormindo você vai ficar para a segunda repescagem a Bíblia em Apocalipse fala que Cristo vai vir buscar a igreja a igreja salva a igreja que obedece a igreja que quer o melhor de Deus que quer cumprir o que tem que ser cumprido vai ficar para repescagem e na repescagem o Espírito Santo vai junto para o céu ele não vai ficar vai ser mais difícil tem um filme que fala sobre o arrebatamento é um filme antigo talvez deixados deixados para trás quem quiser assiste esse filme tenta ver na internet se tem esse filme os deixados para trás e aí vai ver a igreja lá com um monte de crentes que assistiu o culto domingo achava que está fazendo certo igual Davi na primeira vez alegrinho estava achando que estava fazendo certo mas não merecia nada queria fazer do jeito dele e ó deixado para trás temor 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 ele pode fazer tudo que ele quiser e se você deixar o diabo cuidar da sua mente tirar o teu ministério achar que você é você é o melhor do que os outros você vai ficar aí talvez você vai me lembrar puxa a pastora a pastora falou um dia sobre isso né ela falou eu estou aqui cadê os outros os outros subiram sumiram porque a igreja vai subir a igreja vai subir e tem aquela louvor do Lázaro né eu vou subir eu vou subir eu vou subir você vai subir eu vou subir antigamente eu falava que eu ia subir segurando no pé do meu marido mas agora não eu vou subir do ladinho dele irmãos queira ir pro céu eu quero ir pro céu a gente pensa que a gente vai ser eterno aqui a gente não é eterno talvez eu estou na fase de meia idade eu fiz 51 anos dia 15 agora a gente não é eterno a gente não é eterno quando a gente é jovem a gente pensa que nunca vai chegar aos 50 ai chega assim ó você vê já tem 50 né quem tem 50 sabe né lembra dos 18 anos 18 anos já foram por isso irmãos irmãs vamos começar a levar vamos aproveitar esse começo de ano e começar a prestar atenção mais Deus me ensina a te obedecer me ensina a fazer o correto me ensina como eu devo tratar minha esposa como eu devo tratar meu filho porque as vezes é bom marido dentro da igreja é boa esposa dentro da igreja mas em casa não vira o leão de judá vira o bode dando coisa pra tudo quanto é lado e a mulher ela é submissa aguenta as vezes muita coisa de marido de marido bode talvez meu marido aqui possa falar mal das mulheres eu vou falar mal dos homens não é mal dos homens não eu sei que casamento não é fácil são duas pessoas diferentes unidas mas quando a gente deixa o Espírito Santo ser a dobra né são três dobras o Espírito Santo junto no casamento é tudo mais fácil o perdão é mais fácil a tolerância é mais fácil tudo então a gente tem que saber que Deus ele quer que nós sejamos perfeitos assim como ele falou pra Abraão ser perfeito essa é a nossa motivação de vida essa é o nosso caminhar em Cristo é a gente tentar ser perfeito e a gente não vai conseguir muitas vezes mas aí a gente tem como o Espírito Santo vai lá te ensina pedir perdão Senhor me socorre me perdoa me ensina e voltar a fazer o que é certo eu creio que em nome de Jesus nós como igreja nós vamos receber o que Deus tem para nos dar e irá pedir Tchau, tchau.